Negrini Utilitários, trazendo agora uma Mercedes Sprinter 311 Furgão Sprinter 311 Furgão, extra longa, teto alto, 14 metros cúbicos pessoal, olha que carro Sprinter 2015 modelo 16, olha a estrutura desse carro Pneus seminovos Olha o volume de carga, olha o tamanho desse furgão E o furgão totalmente forrado, as laterais, assoalho já com borrachão e teto Olha o tamanho, extra longa, teto alto, 14 metros cúbicos 311, caminhonete no documento, carta B para dirigir Carro 2015 modelo 16, porta lateral Já com a divisória forrada E olha o interno Olha que painel, olha a conservação, direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas Som original de fábrica Olha aqui cá pessoal Sprinter 311 Furgão, 2015 modelo 16, 14 metros Negrini Utilitários